Música Olá, senhoras e senhores, abracia-se o Jornamento da Amiga no Brasil, apresentada pela base naval de Arturo, em esquina do local e proposta por 30 mil reais, sob o comando do primeiro limite de nível naval, Ângelo Tomás, Luiz Sereco. A base naval é a ordem que se unirá, prestadora de serviços e buscares, sobretudo ao todo o segundo distrito local, que tem sido no seu estipulado, com o apoio no risco às forças avais, a avais do Conferência da Vale da Marinha do Brasil, as avais foram em trânsito na área do segundo distrito local, a fim de contribuir para o procedimento das leisiras. A Força das Margas do Exército Brasileiro. O décimo Batalhão de Caçadores é uma unidade do Exército Brasileiro, sem lado do município de Salvador, promovendo o principal missão, mantendo a capacitação profissional, visando ao emprego em ações de garantia em cada ordem, em fogo operar com o desenvolvimento bom no gabarinho. O batalhão que já teve sua origem, no décimo primeiro regimento de Infantaria Regimento Tiradentes, em dezembro de 1919, e tem essa denominação histórica como uma liberança. O Colégio da Polícia Militar de Camilhas, sediado na rua Guanabara, da Lerwati Nova, no direto da Universidade do Instituto Nacional, número 12 mil, edição dos irmãos do Pelo Tão, do Pai, 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 Atua em sala de aula Onde as crianças aprendem a dizer Não as drogas A maneira segura e responsável Semão da instituição Segurança Pública para Todos Responsável pela instituição Major Fábio Nascimento Dias Major Dias Vamos aplaudir Capitão Capitão Santos Silva Capitão Cristiano Lelinsson Santos Senhor João Gentil Presidente do Porto de Bajor Dias Perente do Porto de Bajor Dias Boa reação da polícia Vitoria Bahia João Gasping Conferente da corporação Presente Capitão Capitão Santos Silva Vamos aplaudir Apresentação Capitão Polícia Militar Número de Militaros Presentes 20 militares Pazelo Polícia Militar Oficial Vamos A Polícia Militar Desse ano Agora Oficial Oficial 22ª Porto de Bajor Dias O público presente Nos atornos Aplausos Nos atornos Pelí amos membros A partida Sede Oficial É Celso A Sede Moda Sede Natal Vitorio Off O poder de silencio, o poder de silencio. Bombeiro Vini, a Jatoque, número de participantes, 55 pessoas. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Recebemos aplausos da comitiva do prefeito. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Pessoal, em frente ao paletro do céu, recebemos aplausos da comunidade, o torno de 5 segundos. Aplausos 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 Pensaf 分 approach Constanada Aplausos Música Vem senhoras e senhores Vem senhoras e senhores Música 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 Música